E aí truta, tudo certo mano, é nóis, tamo chegando aí certo, que é o tutubeiro que tá falando aí ó Então, o vídeo aqui é rápido certo mano, vamos dar só dois recados pra vocês aí ó Certo, hoje é dia 8 aí, dia 8 de março certo mano, hoje é dia internacional da mulher mano Cê vai ver outro vídeo aí das mulher aí no canal do Gore certo Então mano, e também o Gore pediu pra mim pra falar aí tubeira, dá um salve lá do negócio do Maiolá que eu esqueci no outro vídeo certo Tá, deixa comigo agora, é nóis mano, cê tá ligado que quando cê quer visualização, cê chama o tubeiro, o tubeiro resolve o pobrema mano É nóis, tamo junto certo, os cruzinhos tá chovendo aí fora aí ó, vou te jogar, pega meu tênis que tá lá fora aí ó, certo Cê, como assim mano, dá pra deixar depois eu resolvo certo, não é mano, é que eu uso o boot aí sem meia certo mano Depois ele fica com cheirinho, é uma coisa básica mano, aí os cachorro aí pega aí e começa, leva pros lugares aí Começa a querer comer meu boot mano, mas meu boot tá, tá de boa mano, dá pra usar ainda certo Aí, vamo começar então certo, pro vídeo não ficar longa aí que nem o Gore disse aí ó Pera aí certo, vou tomar um negócio aqui ó, vocês não falam pra Tijuca, que eu escondo um bagulho aqui na garrafa de café certo Mas não é café mano certo, opa, tô colocando muito aqui ó Certo, a Tijuca, a Tijuca não pode saber Ah, não, não, é uma fita aqui, é uma fita aqui no canal do Gore, Tijuca Cê não manja desses negócios dos YouTube aí certo Deixa comigo aí que eu resolvo as paradas A com o Gore quando ele quer uma visualização aí ele chama eu certo Quem tá ligado que o tubeiro sabe muito, manja dos YouTube aí mano Ele queria fazer uns vídeos no Facebook aí, eu falei ó Gore, no Facebook aí as paradas não rodam certo No Facebook aí, cê tem visualização, cê tem umas paradas aí, mas não pega certo Negocinho dos YouTube mesmo e pode ir, qualquer coisa pode ir pá Que conversa com o tubeiro aí, com o tubeiro tá ligado certo Ó cês aí precisaram de umas dicas aí ó, pra subir o canal certo, cês falam comigo aí ó Eu não passo todas dicas pro Gore, que se eu passasse pro Gore o canal dele já tava lá em cima já Mas é isso aí certo Então o Gore pediu ao tubeiro a dar um salve lá do negócio do maiô certo O Gore pediu pro cês aí né Perguntou pro cês qual que é os maiô das três peças certo E eu acho que ninguém acertou na fita aí, mas eu vou falar pro cês aí ó Depois cês conversam com o Gore aí, deixa nos comentários aí pro Gore o que cês acharam Inclusive ele falou que tem umas minas famosas aí que tá usando muito nos carnaval né mano Então, esse maiô de três peças aí que o Gore falou As meninas usam chapéu, óculos e chinelo mano O maiô de três peças que tá pegando aí, principalmente no carnaval certo Que as meninas aí fica muito pá, negócio de roupa aí certo Então não dá muito pá né mano Tá o seguinte aí ó E o Gore pediu pra usar também Que as fitas que ele pediu Tá relâmpaga lexando aí, entrou Relâmpaga lexando aí, eu acho que vai chover hein mano Tijuca, ah é O cachorro levou o bote né, mas não vai dar A mamãe não gosta do bagulho aqui, mas cês não fala batijuca não Que se não, não posso beber muito aqui ó, a fita Se não, depois o Gore não chama nós pra pôr os bagulho aí Ai molecadinha, nem vem que isso daqui não é pinga não Certo, isso daqui é água mesmo aí ó Então se cês quiser falar que o tubeiro é pinga Não, o tubeiro é só beber os guaranás, certo Os guaranás cristalina É, o guaraná cristalina é os melhores hein De vidro, molecadinha Não vai pegar esses de garrafa pet aí não Que garrafa pet não tá com nada E outra mano, aí hoje é dia da mulher, certo Vamos respeitar mais as minas aí ó Embora que vai ter outro vídeo falando a fita aí Mas aí é o seguinte mano As fitas que se faz aí justamente com as minas do Brasil aí ó As minas do Brasil merecem respeito, certo É certo, tem umas minas aí que sai catando os caras Mas os caras merecem mano, certo O Brasil é um dos países que mais mata a mina Que mais agride as mina aí ó E não adianta vir só com um dia né mano É dia 8 de março, dia internacional da mulher Só por cês vender armário embutido Cês querem vender esses vasos aí Que a mina senta aí já lava com o negocinho pra riba, certo Cês querem vender coisa da Avon, da Rinodê mano Não tem essas fitas aí não mano Tem que respeitar as minas todos os dias né Só esse dia aí ficar passando na avenida E recebendo florzinha de prático na mão Não, tem que todo dia fazer aí Como é que fala Tijuca? É, essas políticas que protegem as mulheres aí É política mesmo? É, eu não gosto muito de política Mas tudo bem, essas fitas aí mano Então vamos respeitar as minas aí Esse negócio de dia 8 aí ó Pra mim é patifaria, certo Tudo bem, pra lembrar Mas vamos lembrar das minas todos os dias aí Que nem a Tijuca aí ó Já lavou o banheiro Tijuca Ah, tô precisando o senhor dar um barro aí É né, é nóis Ah, eu pra lavar eu Não, não, demorou, demorou, demorou Tijuca Demorou, demorou A Tijuca não quer aparecer no vídeo Mas ela já tava ali com chinelo pra fazer Pro, lembra? Quero pra você lavar o bagulho Já lembrei já É nóis Então vou lavar o banheiro lá que eu tenho que usar Tem que ajudar as minas também Esses caras aí muito forgados, certo Tá, isso daí é só o que eu queria dar mano Eu queria desejar um feliz dia das mulheres É pra não encontrar todas as paradas que eu falei né Mas aí as minas que se sente aí É, é, esse, lisogenada aí Com as fitas do dia aí Então parabéns pra vocês mina Mas não é só hoje não É todos os dias, certo Inclusive agora vai fazer um vídeo falando do Natal Mano, porque vocês ajudam as pessoas só no Natal, certo Depois que o Natal passa ninguém vê nada, mano É isso aí Também tá tirando, hein Truta, mas é nóis Tamo junto aí, certo Ela lembrou do maior, falamos do dia da mulher E cês segura aí que depois tem um vídeo aí, mano Tem um vídeo aí falando da mulher, certo Qual que é o nome da mina? Qual que é o nome da mina Tijuca Eu sei que viu lá no vídeo do Gore Ah, eu vou conseguir falar esse nome mal, mano Tá, é uma mina aí que fala as previsão aí, certo Então é ela A da mão dá um salve do tio tubeiro É nóis, precisou do YouTube Tem umas dicas, fala com nóis E um salve pra todo mundo aí Seguinte, esse vídeo tem que passar das 20 visualizações, mano Que é a média que o Gore tá precisando aí, certo Tamo junto, vou nessa Fui, vou tomar uma bolinha aqui Já era, truta é nóis, mano Fui